Olá pessoas, então no último vídeo a gente parou aqui nessa sala de música aqui e a gente finalmente encontrou o piano, mas pra minha infelicidade o piano estava está, não estava, está trancado ainda e pelo que eu entendi a gente precisa colocar este, essa droga de medalhão aqui lá no piano, no piano não, foi mal, na torre do relógio para então finalmente abrir o piano do mal bom, então pra não ficar muito repetitivo o vídeo e eu mostrar tudo que eu já fiz passar em todas as salas que eu já passei eu vou acelerar o vídeo pra não ficar muito repetitivo o vídeo, então daqui a pouco eu estou de volta e aí 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 bom pessoal então aqui eu voltei realmente realmente era isso que acontecia tinha que botar o é o medalhão na torre do relógio na torre do relógio a torre do relógio parou de marcar 10 horas estava marcando 12 horas e 12 horas se eu não me engano era o que estava naquele papelzinho lá no outro vídeo no começo da entrada da escola referente ao piano eu acho né e as 10 horas se eu não me engano era referente enfim bom vocês perceberam aí que eu comecei a usar mais arma né porque pelos comentários eu percebi que isso criou uma certa revolta nas pessoas que é nos comentários porque eles queriam vocês que apareciam que queriam que eu usasse a arma e realmente está ajudando bastante a arma tem bastante bala ainda então acho que eu não preciso me preocupar eu acho que eu usei bala demais até mas realmente eu acho que eu tenho que começar a usar um pouco mais arma pelo menos nesse Silent Hill porque desviar dos monstros nesse Silent Hill eu estou achando um pouco complicado mas vamos deixar ela guardada por enquanto depois eu eu uso bom vamos tentar resolver o piano finalmente é esse conto aqui com certeza tem alguma coisa a ver com o piano cara porque ele tipo um conto dos pássaros sem a voz eu conversei com algumas pessoas que zeraram esse jogo nesse último fim de semana eles falam que o conto tem a ver com eu tenho que eu tenho que eu tenho que como é que é é relacionar os pássaros que tem que estão do conto junto com o piano e eles me falaram também que é o piano é eu tenho que tocar as teclas somente as teclas que são que estão sem sons né eu vou tentar isso a sangue sobre algumas teclas do piano o que significa chegar ao piano sim será que o sangue tem alguma coisa a ver também vamos ver aqui tá isso aqui tem tem som ó isso aqui não tem som opa mas é uma sequência que eu tenho que fazer tá então o que eu essa aqui não tem som essa não tem som opa essa não tem som será que eu tenho que fazer da primeira no da primeira no da primeira tecla até a última essa não tem som nem essa acho que são essas as teclas que não tem som né é deixa eu dar mais uma olhada aqui cara vamos ver um conto dos pássaros sem a voz primeiro voo voraz pelicano ansioso pelo prêmio asas brancas batendo depois a quieta pomba chega superando o pelicano dando tudo de si um corvo voando ainda mais alto que a pomba só pra se mostrar capaz um sim blá 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 não tô entendendo nada tá asas brancas batendo isso tem alguma coisa a ver com tecla alguma tecla branca? hum hum um corvo voando um corvo cara é tá complicado vamos fazer mais alguma coisa aqui é essa né não é essa não de trás pra frente talvez não ai 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 não ai 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 a recorrer ao detonado ao nosso amigo detonado ao nosso amigo detonado cara aqui não tem nada nem aqui nem aqui opa ah não aqui tem certo é as teclas que as teclas que não tem som são essas mesmo essa 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 e essa essa aqui não? ah peraí essa aqui não? ah essa aqui tem ok complicado 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 hum ah meu deus eu já tô perdendo muito tempo aqui cara acho que eu vou desistir aqui mesmo um conto dos passos e a voz primeiro voo voraz pelicano ansioso pelo prêmio as asas brancas batendo asas brancas batendo então significa que é alguma tecla branca primeiro pode ser isso? o corvo o corvo é preto o corvo anda ainda mais alto que a pomba só para se mostrar capaz pode ser que a a segunda bom vamos ver aqui vamos ver aqui ah aqui 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 Tá complicado... Hum... Ou... Ah! Consegui! Aeee! É, realmente é um puzzle... ...inteligente.É um puzzle bem inteligente esse aí. A gente tem a uma medalha de prata. Pegar. OK, OK, OK. Voltar lá para o... ...para a torre... ...do relógio... ...no primeiro andar. Eu espero que todos os bichinhos que eu tenha matado morreram mesmo, né? Porque, pelo que eu percebi, alguns corredores que eu tinha matado os bichinhos voltaram. De repente foi impressão minha, né? Vamos lá. Eu vou acelerar o vídeo de novo, porque ir e voltar sempre, várias vezes, fica um tanto quanto enjoado, né? Vamos lá. Já volto. Transcrição e Legendas Pedro Negri Bom, pessoal. Então, já colocamos os dois medalhões aqui, na torre do relógio, como eu estava pedindo. Mas acredito que vai ter mais alguma coisa para fazer, né? Vamos lá. A porta não abre. A gente está marcando cinco horas. Vamos ver, primeiro, qual foi o lugar que a gente não foi ainda. No telhado. Tem mais um aqui. No depósito, né? Vamos olhar o mapa mais uma vez aqui. Eu acho que eu consigo ir no depósito por ali, né? Ou não. Ahn, vamos ver. Porque eu acredito que seja, que é no depósito que é o nosso objetivo agora para ir. Porque, bom, lá não dá para descer. Vai ter que ser por ali mesmo. Peraí, como? Vamos tentar ver alguma entrada. Ou seria no telhado? Não, acho que no telhado não é, cara. Será que eu preciso ir no telhado para ir para o depósito? Tem sentido isso que eu falei? Que eu... Não sei. Ah, mas se eu for no segundo andar, eu consigo. Que eu desço ali. E depois eu desço de novo. É, eu acho que dá. Bom. Então, vamos voltar para o segundo andar. Onde é que eu estou? Estou ali. Ok, vamos lá. Ah, lá, lá. Pra cá. Eu ando por essa escola pra lá e pra cá o tempo inteiro e ainda não... Não estou 100%... É... Não conheço ela 100%. Ainda tem que olhar o mapa, né? Aí a gente passa por ali e desce lá. Ok, vamos lá. Acho que vai dar certo. Aqui tem um bicho que eu não matei. Passa. Espero que a escola já esteja acabando, cara. Eu acho que tá, né? Vamos lá. Oh, merda. Como que eu ia saber que ia ter um cara aqui... Meu Deus, já tem um monte de novo. E não é pra cá. Eu não sei o que eu tô fazendo. Ah, eu não fui nessas aulas de aula. De repente eu vou na volta, né? Oh, que porra. Não, 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 não. Só foge, 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 foge. Vai embora. Vamos ver como é que tá a minha vida, cara. É, não tá tão ruim assim, né? Mas poderia estar melhor. Eu não vou gastar nada agora, por enquanto. Vejamos aqui. Tomara que tenha algum item por aqui também, né? Ah, aqui não pode abrir. E aqui abre. Parece que tá quebrada. Vamos procurar qualquer... Oh, aqui tem um botão, tem um negócio brilhando. Sim. E aí? O que aconteceu? O que tem pra cá? Bom, só isso? É, parece que é só isso. Sair aqui... Eu vou pegar a arma porque eu não quero morrer. Eu não quero morrer e eu vou tomar um negócio desse aqui também. Vamos lá. E aqui tem bicho. Dois. Oh, merda! Não tinha outro? Não, cara. Vamos ver. Será que eu consigo destrancar aqui? Eu acho que eu consigo. Eu vou nas salas de aula ver o que que tem. Espero que não tenha nenhum bicho. É um monstro. Ai, ai... Nada, nada. Por enquanto tá tudo limpo. Não tem nada. Aqui tem. Parece que tem, né? Ah, é aquela sombra lá que... Que eu não sei o que que significa. É inofensiva. Pelo menos eu acho, né? Aqui tem munição e vamos continuar. Vamos pro pátio. Que eu acho que já deu. Destrancada. Vamos ver se funcionou. Aê, funcionou. Aê, funcionou. Vou continuar. Parece que... Eu tô saindo da escola. Vamos ver o que que vai dar. Vai... Provavelmente vai ter sido alguma... Versão maligna da escola, né? Como de costume no San Antonio. Olha, o que que é isso aqui? Alguém esquartejado? Algum bicho esquartejado? Não sei. Onde estou? Onde estou? Onde estou? Eu já estive aqui antes? Olha, esse símbolo aqui é o que eu comentei em um outro vídeo, que é o save point dos outros Silent Hill. É mais ou menos esse símbolo aqui mesmo que fica um negócio, esse símbolo na parede e os protagonistas salvam o jogo por ele, né? Bom, pessoal. O vídeo de hoje vai ficando por aqui, então. Eu espero que vocês tenham gostado. Cliquem em gostei se vocês gostaram do vídeo. Se inscrevam no canal se vocês querem acompanhar o meu trabalho. E aqui no YouTube. Eu gostaria de perguntar uma coisa para vocês. Daqui a duas semanas está marcada para a estreia do filme do Silent Hill. O segundo filme do Silent Hill. E eu estou extremamente ansioso, né? Como fã de Silent Hill, realmente esse filme aí eu aguardo demais. Quero saber se vocês gostariam que eu faça um vídeo da minha impressão sobre o filme. O vídeo provavelmente vai ser recheado de spoilers e eu sei que muita gente não gosta disso aí. Então eu gostaria de perguntar para vocês, deixando nos comentários, se vocês gostariam que eu fizesse uma... Digamos que uma análise, o que eu achei do filme, as minhas impressões sobre o filme. Bom, então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Valeu. E até mais. Tchau.